E falem meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é o meu, é o seu, é o nosso querido, vem pessoal E hoje meus grandes, estamos aqui num vídeo especial com nossos queridos amigos e parceiros Aí meus grandes, Anubis e Lasplay meus grandes, digam oi, digam oi Aê, aê, salve rapaziada Tão minha participação, convém aí, foda mano Vamos que vamos pessoal, só parceiraço aqui do canal O link do canal deles vai estar aí na descrição, é pra vocês entrarem, eu vou deixar nos comentários também meus queridos E nós três estamos aqui pensando e viemos nesse vídeo aqui fazer desafios pra vocês, é isso mesmo Eu vou propor uma coisa pra vocês inscritos Escrevam no comentário aí, nos comentários, desafios aí que vocês queiram que a gente faça A gente vai fazer esses desafios, os desafios que tiverem mais likes aí a gente vai destacar no vídeo E a gente vai tentar fazer eles aí nos vídeos meus grandes Vai tentar fazer nos vídeos aí pra vocês, tá bom? Então meus grandes, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? E ativa o sino, por favor, pra acompanhar as notificações Então vamos que vamos aí pro conteúdo do vídeo meus grandes Bom pessoal, então é o seguinte, hoje o nosso primeiro desafio que fomos nós que criamos esse desafio Vai nós três jogar na faquinha meus grandes, vamos jogar de faquinha, dar deitadinha de faquinha Vamos matar todo mundo de faquinha, vamos deixar todo mundo irritado e quem sabe pegar nuke pessoal Quem sabe pegar nuke É, vai ser uma loucura meus grandes Aqui só o clãzinho maroto tentando pegar nuke de faquinha, mano Acabou, todo mundo vai ficar puto Vai todo mundo parar de jogar COD Mobile hoje Explodir o celular, porque nós vai matar todo mundo de faquinha hoje meus grandes Então vamos que vamos aí pro jogo Então bora aí mano Bora Ó, essa daqui é a nossa classe de faquinha pessoal Aqui é logo essa faca espectro de cores, segurem a gente meus grandes, segurem a gente Igual que eu tava falando pro ganha-nube, as pessoas se a gente pegar uma nuclearzinha pra rapaziada aí de faquinha Nossa, é foda, hein Aí sim, hein Ia ser lindo, mano Aí tem que respeitar, velho Aqui ó, vamos três aqui, ficar dançando de faquinha Ah, já, todo mundo já entrou aqui Cadê o nosso, olha Ó, aqui minha faquinha Todo mundo dançando aqui Bora nuca então, hein Vamos que vamos, mano Nossa, bora, bora Vamos lá rapaziada, vamos que vamos, hein Partiu Vamos que vamos, mano Nossa, irmão Calma Olha lá, já tem um aqui Ai meu Deus Ai caralho Ai caralho Ai meu Deus, eu tô num lugar que não deveria estar Ai Nossa, não tô conseguindo dar faca Eita Caraca Acabou, mano Olha lá, fodeu, tá entrando o clãzinho Ah não, mano Ai caralho Ai meu Deus Voltou, voltou O MS voltou, voltou Voltou? Não, 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 não Voltou, tava ruim Tomei Nossa, irmão Foda que o alcance da faca Levei em um, hein Levei em um, hein Nossa, mano Levou um? Levei um Mano, eu tô indo aqui por baixo, velho Eu tô indo aqui por baixo Quero ver me segurarem agora Tô indo aqui por baixinho Não, mata não, mata não Vai pegar Nossa Peguei um aqui, ó Peguei o hardpoint, pessoal Corre Esse cara é muito OP, mano Fica no hardpoint Ô, os caras aqui não estão dando chance Olha, tem cara tentando me matar de facinha Ah, mas você tá tirando, mano Que eu joguei a minha conclusora E eu caí nela E o cara me matou Meu Deus Toma, vai que essa humanidade Estou lá pra casa do caramba, velho Nossa O cara tem aquela faquinha comigo aqui, irmão Que eu ia bater X1 de frente Mano, não Os caras tão zoando, mano Eles tão mexendo com quem não deveriam mexer Eles tão mexendo com o jeito errado Não, vai tomar aqui, ó Tchau pra você Tchau pra você, irmão Tchau pra você também Toma double kill de faquinha Segurem a gente Aqui, ó Que isso, cara? Não, quero ver, só Que isso? Quero ver isso, ó Um cara, tá na faca comigo Me matou, velho Ó, entrou alguém aqui, ó Vai tomar Vamos ficar no hardpoint mesmo Camperando Ah, filho da puta Ô, mano Não, não, não Esse jogo tá roubado Que isso? Nossa, é muito corno, mano Ele não tá respeitando as regras Esse cara Olha isso, mano Meu Deus Dei cinco pacadas no carro O cara não morreu, velho Mano, não Essa faquinha aqui Não tá afiada Eu acho que é isso Ah, velho Tô pegando, hein Peguei um Ai, meu Deus Olha lá, olha lá Nossa Toma, toma Pega concentrado, hein Tome o dibre Ai, meu Deus Ai, é aqui embaixo, pessoal Porra, eu tô aqui em cima Deu igual idiota Embaixo, 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 velho Tô atrás de você Tô atrás de você Ah, tá com a arminha de água A arminha de água, aí, ó Vamos ver, vamos ver Vamos levar esses caras, velho Cadê os caras? Ah, mano, esse cara tá jogando mais do que a gente de faca É tudo mentira, mano Os caras tudo hackeando a gente Pô, os caras não tá dando, velho Não tá, não, mano Eu vou jogar aqui, ó Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Não vai dar Sai da frente Sai da frente, pote Mano, essa bosta não funciona, não, irmão Mata o logo Mudou, mudou Pô, tem mais ninguém aqui, mano Acho que é lá em cima, agora Mano, os caras não... Ah, não Ah, não Nossa, já toma Não, não Tá triste aqui o negócio, pessoal Tá triste, tá triste Os caras tão aqui, velho Tô chegando Eu achei que a gente ia pegar nu Que tamo tomando Puta, tá foda Os caras não tão dando espaço, velho Os caras tão chegando Que nem um louco Parece que é ranqueado isso aqui, velho Ah, mano Esse cara me matou até de conclusão Ah, não, mano Olha isso, irmão Ah, não Vou chorar Ah, não Tomei conclusão, velho Eu soltei uma neles Mas não é possível Nossa Nossa, deu uma kill Ali, peguei um Peguei um Ah, não Você tá tirando Pô, mano O cara tá jogando mais que a gente de faca Pois é Eu vou Estar ganhando melhor que nós de faca, velho Tá mesmo A gente gravando aqui Quase pegando nu Nossa Ah, velho Olha lá, o Anubi só representando, pessoal O Anubi já matou mais que a gente, velho O Anubi tá representando, mano Não aceito isso, não Não aceito isso, não Toma Nossa, carinho, carinho Tomou, tomou Eu vi, eu vi Esse aqui eu assisti, hein Olha lá, olha lá, pessoal Cara, quer saber Eu vou cegar esses caras tudo de escudo, cara É, por isso que eu coloquei escudo também Toma Levei os dois aqui Deu certinho, velho Ah, foi levado Pula, pula, pula Vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar Ai, meu Deus Mano, esse cara tá me pegando toda hora Não é possível, velho Moleque é profissional da faca Moleque da faca é profissional Eu vou começar de braia eles Aqui, venha O quê? Mentira Tava três Meu Deus Caralho Segurem Segurem a gente Vamos ganhar Vamos ganhar Deixa os caras virem aqui Vamos segurar na porta aqui Vamos ficar na porta aqui O cara na porta aqui Pegando quem passar Na hora que eles entrarem É só Xablar Ai, caralho Nossa Morre você O quê? Meu Deus O cara chegou no pré-fire Como se eu soubesse Que eu tava lá de trás, velho Esse gring aí De purificador Tá chato também Não, mano Esse daí Tem um aqui que tá chato também, mano Vai, toma Puta Nossa, mano Caralho Pulei a skill do cara Mas eu mei Nossa Vergonha A gente tá passando vergonha Caralho, cara Vai que foi fora Foi boa Foi boa Nossa, mano É o que tem pra hoje Vamos pra próxima Vamos pra próxima, mano Olha o eterno lá A gente vai ficar aqui até ganhar Olha lá o Anubis, mano Representando Oi, irmão Os caras eram tudo lendários Se você for na estatística Certeza que era lendário Esse gring aí Que apareceu na Q&A É lendário Certeza, mano O cara é mais que lendário Os caras não estavam brincando Parece que é ranqueado Os caras viram pra cima Nossa Esse FNX aí de faquinha Ridículo, irmão Sim Ele viu que nós Tava tudo de faquinha Ih, matou todo mundo Vamos ver Vamos ver Quantos, quantos Ó, levei 11, hein Levei 12 Me segurem Aí sim Gente, carregou Me segurem Carregou Caralho Ô, vamos outro mapa agora, mano Vocês querem zona de conflito Ou vocês querem domination Qualquer outro mapa Não, coisa dominei No quintal No quintal, será? Aí, ó No quintal é boa Bora, mano Nossa Vamos destruir agora os caras Vamos lá, pessoal Quero ver segurarem Ó, já achou Quero matar o vaca goiaba Jacaré triste Olha o nome do gol Tá aí, o jacaré triste? Caraca, irmão Aí sim, mano Representando Agora é Quem conhece aquele vaca goiaba lá? Mano, vaca goiaba é o meu brother Vaca goiaba é o meu brother Vaca goiaba é o meu brother É só a gente A gente não pega esse ponto aqui E pega o Meu, pessoal Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia De desafio, véi Eu tive uma ideia Eu falo aqui no vídeo Ou eu falo depois do vídeo? Vixe Acho que eu falo depois, viu? É, depois você fala, hein Vamos deixar na Nossa, mano Nossa Vamos ficar na curiosidade pessoal Que vocês vão ver Se preparem Vamos que vamos aí Nossa Nossa, anubis Caraca, anubis já matou Todos os vaca goiaba no mundo Vai, acabou pra eles, mano Acabou Acabou, acabou Ai, morri Pra o caranguejo pera Ah, não, mano Meu Deus, velho Olha isso O cara é um bote, velho Só os botes altos Ótimo Nossa, como explodiu o carro, irmão Porra Nossa, tomou Quero ver esses bote agora Eu vou tomar tudo com o cusura Olha lá Ah, não, morre não Morre não, morre não Tomei granada Que caralho O cara me cagou Não, mano Eu nunca vi isso, na moral Eu achava que essa cusura Fazia com que eles não pudessem atirar Na moral Olha isso aqui Olha isso aqui Cara de pau Ah, não, mano Ah, não, mano Meu Deus Eu dei cinco facadas, velho Nenhuma pegou, mano Anubis Eu tava junto com você, irmão Eu tava junto com você Eu também dei duas nesse bote aí Tá hackeando É fantasma Só pode Tô passando Dentro deles Ai, caralho Pode, pode, pode Ah, filho da puta Me chamou? Uou Nossa, tomo triple Bora, rapa, galera Vamos que vamos, hein Os caras botaram o escudo aqui Quem botou o escudo aqui for Eu Peguei vant, hein, pessoal Peguei vant Me segurem Peguei vant, carrinho Ah Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Nossa, tomei, mano Matei logo um monte agora Quase peguei nuke Uou, vou soltar vant-R neles, hein Puta, mano Acabou o round agora Que idiota, velho Nossa Nossa Porra, irmão É, tava ali Pô, o vento tá carregando a gente Tô nada, pô Caralho, 11 barras 6, hein, vento Me segurem Eu vou jogar mais recuado, velho Tô ruxando muito, mano O negócio é ruxar e passar raiva mesmo com os caranguejo pera Olha esse bote aqui, filha da mãe Morre, irmão Olha isso aí, o cara não tomou essa fita de pomo, velho Que mentira Ah, mano, não, não, não Esse daí Ah, não, o cara me cagou a granada aqui, velho Eu não sei o que tá acontecendo, mano O código de hoje em dia não é mais o mesmo Os bots mudaram Nossa, que brabo, mano Vamos lá, hein Ué Vamos, rapaziada Eu vou tentar matar de deitadinha e faca, mano Nossa, irmão do céu Nossa, eu tô tendo umas ideias aqui de desafio Nossa Nossa Tá dominando Vou segurar aqui Nossa, eu vou pegar aqui É um mapa Que isso? Matou outro aí, matou outro aí, rapaziada Matou outro aí Mano, olha isso, velho Que loucura Cadê esse... Ah, não, mano Vou usar o carrinho aqui agora Agora tá do meu pão Mano Mano, essa faca aqui não tá afiada, não Ah, velho Olha isso Pô, precisar de uma moladora aqui Que isso Tá precisando, mano Mano, você é louco Vem, vem, bote Vai, toma aí Mano, o que que é isso que eles atiram? Não mata todo mundo, rapaziada Ah, não Não, não, não Mata, não Mata, não Ah, meu ping, velho Aumentou É um 170 Mano, o jacaré triste Tá demais, hein Olha isso Caralho Caralho Caralho, cara, uma série tão boa, velho 18x7, rapaziada Ô, louco Toma um triple aí, meus grandes Meu amigo, olha o vem aí Toma aí, toma Me segura, hein Vem aéreo Olha só o ping, que não tá me ajudando, cara Vocês vão ver no vídeo depois, lá Como que tá o ping Não, tá um absurdo aqui também, ó Vamos que vão, pessoal Ah, caraca Pegamos, hein Tem que ajudar-se um pouquinho mais Nossa Boa Ganhamos, hein Essa aí é nossa Essa foi nossa, velho O que foi bom de testar aí Olha lá O vem, velho O vem e deita demais, cara Eu faço a deitoninha Olha Esse cara não morria, velho Esse boot Não, não Tinha o que era pior, mano Tinha uma minazinha lá Ela caiu de pé na aberta Pegamos bem Essa aqui foi boa, rapaziada Boa Mandamos demais, mano Essa foi boa Aí, ó Realmente Quase, hein Teve bom, teve bom Acho que todo mundo devou mais Pelo fato de ser domination, né É, pô Mandamos demais, mano Que isso Aí, ó Dezenove, vinte, dezoito Pô Carregamos Acabou Acabamos com o jacaré triste Caranguilho Nossa Fudeu, mano Só caímos contra lendário aqui, mano Sei lá Que louco, né Só caímos contra lendário Tem até membros de clãs Caramba, jogar aqui Que nem aquela primeira partida lá Pra jogar tudo É Vai mesmo Vamos tentar ganhar Ô, mano Mas essa granada com o Kuzora É uma bosta Pra falar em real Mano O cara continua atirando Eu achava que ele não podia nem atirar Ele continua atirando Doelhar filho Só que ele nunca parava Nossa, mano Mó triste Aí você que joga com o Kuzora E sai da mira dele Que a gente consegue matar ele de lado De posse E ele não consegue virar A tempo O celular fica bem lento mesmo Vamos lá, vamos lá, ó Vamos lá, hein Dada largada Aqui, ó Começou já E eu faço isso Dada largada Vamos de novo Vai, mano Caralho Sai daí, boneco Nossa, irmão do céu Ai, caraca Nossa, o cara tá tudo temperando lá, mano Vai, sim, atirando, mano Eu posso Não vai me matar aqui, não, cara Toma Toma, irmão Vamos lá, hein, rapaziada Nossa Mano, mas o que que é isso? Ah, não, mano Esse bot não tem vida Mano Nossa, irmão Tá com 150, mano De MS Nossa O meu tá Voltou agora pra 50, velho Tava 170, 150 Caraca, irmão Nossa, vou pegar esse que tá aqui em cima, ó Pô, os caras tá brabo, mano Tá trar agarrando, velho Os caras tá brabo, velho Parecendo ranqueado, pô Nossa, tô só pegando Parece que é competitivo Calma, rapaziada Esse aqui não tá valendo nada, não É, os caras tão achando que é competitivo Na moral, mano Os caras pegam a VTOL Olha aí Os caras pegam a VTOL Os caras e tudo, mano Tô pegando esse aqui, ó Esse aqui é o mais legal de matar, mano Olha isso Meu Deus Não mata, cara Eu só não quero ficar negativo Olha esse desgraçado, mano Tô matando, hein, pessoal Mano, esse zumbi aí é sujo, mano O cara tá se achando Sai daqui, seu zumbi O que é isso? Nossa Vamos que vamos, vamos que vamos Ai, velho Dá uma conclusora aí Matei alguém Pior que o ping aumenta e abaixo De uma vez só, cara Chegou a desconectar Ah, caralho Nossa Tomou, mano Não me esmentou a faca Olha o cara Nossa, esse cara que tá em cima Não tem o que fazer da vida, né, irmão Nossa Olha esse aviãozinho Eu tô ouvindo sim, mano Nossa Toma Ui Nossa Nossa Que isso Que isso Coitado, irmão É brincadeira Bom, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Foi bem divertido, meus grandes Foi muito legal mesmo E mano, por favor, escrevam aí nos comentários Desafios, tá bom? O que mais tiver Like, a gente vai colocar aqui na telinha Pra vocês no próximo vídeo, e a gente vai Fazer esse desafio aqui, meus grandes, vamos fazer Mesmo, então por favor, coloca aí Escrito nos comentários Meus grandes, espero mesmo que vocês tenham gostado Aí do vídeo com nossos parceiros aí Anubão e Losplayzão Falem um tchauzão aí, meus grandes Valeu, galera, tamo junto, hein Deixa aí nos comentários aí Ideias, dicas aí pros próximos, hein É isso aí, cara, muito obrigado Valeu pela participação aí, tamo junto, é nóis Não esquece de passar no canal dos caras aí Que os caras é fome Isso aí, pessoal, todo mundo aí, ó, vou deixar nos comentários O canal de todo mundo que tá aqui É no vídeo, vocês entrem lá E mano, se inscrevam, deixa o like, vamos que vamos Meus grandes, só temos aí Futuro pra crescer Meus grandes, vamos que vamos, tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu likezão, compartilha com algum amigo Se inscreva se não é inscrito E ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu mandar um vídeo Escrever alguma coisa na comunidade Alguma live, tá bom? Então, forte abraço E até o próximo vídeo E eu fui! E aí 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 E aí